Olá, exclusivas e exclusivos que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes, tudo bem com você? Espero que sim. Já deu tudo certo pra mim, já deu tudo certo pra você, com certeza. Pessoal, vim trazer pra vocês a revista Super Up, tudo de bom, né, dessas novas campanhas 13 e 14 e mostrar pra vocês tudo que tem nelas, especial make. Vamos conferir juntinho, então? Vamos ver o que tem aqui? A capa tá linda, né, gente? Então, pela capa deve ter muita promoção. Pra quem não conhece, essa é uma revista que tem várias marcas maravilhosas. Ela vem juntamente com a Demilos, que não deixa pra trás também, né, gente? E aqui as marcas são L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline, New York, Colorama e Cacharel. Muito bom, né, gente? Aqui tá mostrando várias maquiagens. Se é especial make, deve ter promoções de make. Vamos conferir, né, gente? Vamos conferir. E pra vocês que ainda não tem, gente, porque ela tá só no estado do Rio de Janeiro, né? Mas vamos conferindo, vamos vendo. Eu, na verdade, não ofereço muito ela, não, gente. Eu tô mandando junto. Vocês veem que eu nem faço muita propaganda no Face, no Instagram. Mas, assim, eu mando junto, às vezes vendo uma coisinha ou outra. Porém, não tô me esforçando muito, porque, como vocês sabem, eu trabalho com muitas coisas. Então, aqui, vamos começar uma make completa que cabe no seu bolso. Aqui, todos os produtos, tá vendo, ó? Tá caindo o preço em todos eles. São produtos de qualidade, né? Como vocês sabem, Maybelline, aqui é Maybelline, New York. Tem batom que tem a durabilidade maior, pó compacto, base líquida, corretivo, blush, corretivo que corrige, contorna e ilumina. Então, são várias coisas. Todos eles estão promocionados. Então, a gente pode tá dando uma olhadinha aí, se quiser dar uma conferida. Tô passando devagarinho pra vocês verem, né? Aqui, já é a linha Lift, da L'Oreal. A linha Lift tá aqui, com ácido hialurônico. Ah, pro seu rostinho ficar daquele jeito, né, gente? Bem bonito. Um rosto cuidado é outra coisa, né, pessoal? E aqui, ó, tá ganhando uma máscara facial na compra de um serum preenchedor. Então, tá aí esse maravilhoso serum Lift. Pra deixar o seu rosto bem lá em cima. O primeiro passo da rotina, que é o skincare, é a limpeza da pele. Tá aqui, água micelar e hialurônico. Passando devagarinho pra vocês verem. Ideal para as primeiras linhas de expressão, tá aqui. O poder preenchedor do ácido hialurônico. Tá aqui, 25+, a gente tem que sempre tá cuidando da pele. Aqui, como é pra rugas e tal, anti-idade, né? Produtos anti-idade. Então, tem uma idade específica. Você, bem novinha, você só hidrata, lava, já cuida. Já é um outro tipo de skincare, né, gente? Aqui, é para quem é 25+, toda essa linha, ok? Tem máscara preenchedora, várias coisas pra você. Creme facial anti-rugas. Aqui já é o 40+, aqui já é o Pro Retinol. E aqui, 50+, que é a base de laser X3, né, gente? A gente precisa cuidar sempre do nosso rosto. Sempre, sempre. Eu sempre tô usando máscara, sempre tô mostrando lá no Instagram. Sempre tô cuidando do rostinho, né? Que é uma... É o nosso... É o nosso... Como é que eu posso falar? É a nossa porta de entrada, é o nosso rosto, o nosso sorriso. Então, a gente tem que se cuidar. Você tem que se cuidar, mulher. Tá aí, água micelar, BB Cream, pele perfeita, efeito mate. Você pode estar escolhendo. UV Defender, esse eu sempre vendo, gente. A minha cor, que é a clara ou a média? Eu não sei ainda, eu acho que é a clara. Eu sempre peço, mas nunca vem. Só Deus. Mas qualquer dia desses, eu vou pedir novamente. Vendi dele, esse marrom, para pele negra. Vai chegar na caixinha, né? Aqui tem as máscaras de argila pura. Ai, gente, eu sou apaixonada por máscaras. Tô quase comprando uma de cada, mas eu tenho que ir devagar. Vou comprando uma por uma. Ver qual que é melhor para o meu rosto. Eu já uso a de carvão. É... Da Avon. É maravilhosa. Daqui deve ser melhor ainda, né? Porque é L'Oreal Paris. Aqui é o perfume da Cacharel. Amor, amor. Já me disseram que ele é maravilhoso. Eu nunca usei. Dá para sentir o cheirinho daqui. É bem gostosinho. É docinho. Que tem baunilha na composição, né? Laranja, jasmin. É bem gostoso. Esse aqui que eu tô apaixonada. Cuidar tem que cuidar de tudo, gente. Cabelo, rosto, corpo. Tudo é um pH diferente. Então, são produtos diferentes. Aqui eu tenho todo o conjunto. É maravilhoso. Os cachinhos ficam bem definidos. É muito bom. É hidra e alurônico também. Aqui são algumas máscaras para o cabelo. Dose única, né? Três unidades. Aí você escolhe. Coco, queratina, ceramida. Aqui é a linha Euceve. Aquele óleo. Aquele olhinho, gente. Extraordinário. E realmente é extraordinário. Óleo. Aqui também tem dez benefícios para o cabelo. Para dar aquela reforçada, né, gente? Com proteção térmica. Aqui é o Magic Retote. Que é para retocar. Onde está branquinho. Ó, depois fica pretinho, direitinho. E não só preto, né, gente? Tem essas cores aqui. Louro, louro escuro, castanho. Castanho escuro, preto. Aqui. Gente, tem toda, toda a linha. Toda a linha aqui. Dessas marcas maravilhosas. É muito bom. É coloração em creme, tá? E média excellence. Você pode escolher a sua cor preferida. Aqui já é um tonalizante, tá? Pode escolher a sua cor preferida também. Casting, creme gloss. Isso tem muito, gente. Propaganda aí na televisão. Falando sobre esses cremes, essas coisas. São maravilhosos. Aqui já é da Garnier, tá? R$37,90. Tem para pele. É um protetor com cor. Clara, média, morena e negra. Ok? Aqui é um protetor hidratante só. Sem a cor. E aqui é com a cor. Da Garnier. Amo os produtos da Garnier, gente. São maravilhosos também. Aqui é um protetor também. Hidratante, uniforme. É o mesmo, né? Vamos ver aqui. É a proteção contra raios, UVA e UVB também para os lábios. Rende 25 usos para o corpo. Água micelar novamente. Creme de limpeza. Ele tá num preço bom. Gostei do preço do creme de limpeza. 120 gramas. Muito bom. Facial. Bom. Top de vendas. Eu ainda não experimentei ele, mas parece ser bom. Aqui são as máscaras para lugares específicos, tá vendo? Para a bolsa dos olhos, ao redor dos olhos. E aqui é a máscara completa. Ao lado de cá, você vê qual você necessita mais. Vê o que o seu rosto está precisando. E você escolhe a sua máscara. Viu? É muito bom. Aqui é um iluminador. Bem legal. Você já vem com essa esponjinha. Então, você já aplica diretamente. Disfarça a olheira. Corrige imperfeições. Ilumina o rosto. Aqui é o Super Stay Matte. Batom Matte. Só em tons vermelhos, tá vendo? Ah, eu como amo vermelho, né, gente? Amo demais. Vocês veem que eu sempre, quase sempre, estou de batom vermelho. Mas agora eu estou usando um de outra cor também, que é maravilhoso. Aqui, mais maquiagens. Tá em promoção. De R$74,90 por R$59,90. Esse aqui é o que, gente? Batom também. Batom que tem dois passos. Tem o bálsamo e tem o líquido, né? Que é o batom. Aqui também são batons matte. E sempre, quase todas as páginas tem a água micelar pra você limpar. Lembrando que a água micelar só se usa à noite, tá, gente? Aqui, máscaras. Aqui são cores pigmentadas. Sombras. Paletes de sombras maravilhosas. Aqui é o tatu da sobrancelha. Tem várias cores. Iluminadores. Delineador em gel. Aqui, base. Fit me, base líquida. Blush. Corretivo. Pó compacto. Tudo que está na promoção está lá na frente, que eu mostrei pra vocês. Aqui são várias máscaras também. Cajal. Delineador líquido. Tem várias coisas maravilhosas. Pra quem é apaixonado por maquiagem. Gente, está aqui. Batons. Hoje em dia, a gente não usa... Quase não usa batons assim. Só usa os líquidos, né, gente? É mais prático, mais fácil. Bom, pelo menos eu estou nessa, né? Não sei se vocês também estão. Eu amo. Aqui é a proção pra sobrancelhas. Está vendo? É... Lápis pra olhos. Aqui são os esmaltes gel, né? E aqui é a camada top de brilho. Que vem com brilho. E esse aqui é excelente também. Que é uma base que... Olha, gente. Ela é muito boa. Ela realmente dá aquela aparência maravilhosa na tua pele. Linda. E finalmente está aqui o lifting. Né? Que está lá no início que eu mostrei pra vocês. E você ganha uma máscara facial. Bem legal, né, gente? Gente, quem quiser falar com o Lícia Moraes. Arroba Lícia Moraes Oficial. Eu aguardo vocês. Tá? E fica comigo. Até a próxima. Um grande beijo. E sempre lembrando. Arroba Lícia Moraes Oficial. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.